Música Está de volta e hoje estamos reprisando a entrevista que fiz aqui no Conversa Fiada em 2011 com a empresária Fátima Turano. O Conversa Fiada está de volta e nós estamos aqui num papo muito interessante com a professora Fátima Turano. Ô Fátima, você viaja muito, ora para especializar, ora para conhecer outras faculdades. Eu queria que você desse para a gente qual que é a visão que as pessoas veem o ensino brasileiro lá fora. Não é uma visão muito boa, infelizmente o ensino, apesar do crescimento exorbitante que teve, mas ainda assim nós deixamos a desejar. Muito, muito, porque o avanço no exterior é muito grande. Ô Fátima, dois pedagogos muito famosos, o Piaget e o Paulo Freire, eles influenciaram muito o ensino brasileiro. E com muitas vantagens, mas também são muito criticados. Eles evidenciaram muito o aluno e, de certa forma, esqueceram um pouco o professor e os conteúdos acadêmicos. Segundo a teoria deles, os alunos, eles aprendem como quer, a hora que quer. O que você acha desses pedagogos e qual o teórico que você mais aprecia? Bom, na verdade, Fili, essa concepção de aprender como quer e quando quer, isso depende muito do foco que a pessoa retira para si. Porque, na verdade, o que o Piaget propõe é um trabalho prazeroso para a criança e dentro do momento certo da criança. Não é que ela vai fazer o que ela quer, quando ela quer. Ela vai optar dentre aquilo que ela escolher pra ela, mas num sentido assim, você não vai oferecer pra ela aquilo que ela não pode receber. Sabe? Então, hoje, pelo fato de estar lidando no ensino superior, eu estou muito ligada, assim, à Zabala, que fez a reforma de ensino na Espanha, e o Fernando Hernandes, que embasa toda a proposta, inclusive o nosso trabalho com o projeto multi-interdisciplinar da faculdade, é baseado no trabalho dele, no trabalho de metodologia de pesquisa. Então, assim, você fazer pesquisa, mas inserido no seu dia a dia, sabe? Então, assim, foi muito interessante, porque uns dois anos atrás eu fui pra Espanha e eu tive a oportunidade de encontrar com o Fernando Hernandes. Mas, assim, eu voltei, assim, como se eu tivesse estado no paraíso, porque eu tive a oportunidade de tirar, assim, inúmeras dúvidas, e foi o período que eu ia fazer a apresentação da minha dissertação, então ele clareou as ideias, ele é muito bom. Então, ele trabalha com a metodologia de projetos. E o Zabala, ele trabalha com os currículos interdisciplinares, né? Trabalhar com a interdisciplinaridade. Então, são esses dois estudiosos que eu tenho embasado o nosso trabalho na faculdade. O Fasco, outra coisa que eu queria saber de você, como empresário, é se você concorda que o Montes Claros está vivendo esse momento tão diferenciado na economia, se você concorda e como que você está vendo isso? O Montes Claros passou a ser a bola da vez em termos de negócio e de atração de empreendimentos. Olha, eu vejo com muito bons olhos, porque, assim, a gente sempre soube do potencial da região, mas sempre fomos deixados em segundo plano. E, de repente, Montes Claros virou um polo educacional, que eu acho que o primeiro avanço foi esse. Esse que trouxe, assim, esse... Esse sentimento, né? Exato. Isso que fez com que Montes Claros ficasse em evidência. E eu me sinto, assim, muito honrada de ter participado desse processo, na medida que a gente montou uma faculdade que, pela pesquisa que foi feita, pela Ilimitada, é vista como a segunda universidade da região. Porque a primeira, obviamente, é a Universidade Estadual, a Unimontes, e por essa pesquisa, a segunda escola somos nós. E eu me sinto, assim, muito feliz com isso. E acho que Montes Claros tem tudo mesmo, porque nós temos aqui, ó, espaço tem demais. Pessoas de conhecimento também. Então, o mercado, ele está, assim, acelerado, sabe? Pô, você está exigindo muito de nós. Então, nós, empresários, nós, educadores, temos que trazer novos caminhos para essa juventude que aí está, poder inserir nesse mercado. Ok. Fá, uma outra coisa que temos curiosidade de saber é o seguinte. Todas as pessoas bem-sucedidas, elas querem apostar também na parte política, serem candidatos e tudo. Você tem alguma pretensão política, é filiada a algum partido? Como é que é isso? Não. Você já foi convidada? Não. Eu realmente, assim... Política não é conceito? Não, não gosto de política. Acho que política não combina com educação, não combina com saúde, sabe? Assim, eu acho que não podemos misturar educação com política. Aliás, educação é uma política, né? É um trabalho de política. Mas, assim, a política no Brasil tem tomado, assim, um rumo muito estranho, então não combina exatamente com os meus valores. Não parece, mas você já é avó e conserva muita beleza e elegância. Qual que é o seu segredo? Bom, eu também cuido, né? Eu realmente, assim... Quem ama cuida? Eu tenho uma rotina, assim, difícil de seguir que eu faço. Eu faço ginástica segunda, quarta e sexta. Eu faço massagem terça, quinta e sábado, quando eu não vou para o Bico da Pedra. E sou frequentadora assídua de Heloísa Mana. Plástica eu não fiz ainda não, sabe, Felipe? Porque encontrei a Heloísa Mana na minha vida. E brinco muito com ela que todo produto, todo lançamento, ela pode fazer teste comigo e não ter problema. Eu tenho certeza que vai dar certo. Parabéns, professora. A Conversa Fiada vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até o nosso próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri